O Parque com uma área de 9.600 km² e uma população de cerca de 3.000 animais recebeu nos últimos anos melhorias de aproveitamento das infraestruturas e em serviço tecnológicos de fiscalização e vigilância da sua flora e fauna. Segundo a governante que falava no término da visita da Vice-Presidente da República e Esperança da Costa, este trabalho é fruto de uma ação combinada multissetorial sob incentivo do Presidente da República, João Lourenço. Com estes esforços combinados, o Parque Nacional da Kisama vai reunindo condições para atrair mais e mais turistas, como se tem observado nos últimos meses, trazendo mais receitas para os cofres do Estado e alguns benefícios diretos para as comunidades locais. Pensamos que esta tendência vai crescer com a reintrodução de algumas espécies emblemáticas, cujo processo encontra-se num Estado muito avançado. A Ministra do Ambiente realçou que nos últimos meses o número de turistas tem aumentado, trazendo mais receitas para os cofres do Estado e alguns benefícios diretos para a comunidade local, tal como previsto no Decreto Presidencial 110-24, de 9 de maio, que orienta 10% das receitas para os projetos nas comunidades das áreas de conservação ambiental. Estamos prontos para receber mais e mais turistas, quer nacionais como estrangeiros. Como disse Sua Excelência Presidente da República, o turismo não é só para os estrangeiros. Temos de ganhar o hábito de fazer o turismo na nossa própria terra. Estamos convictos que o momento vivenciado hoje marca uma virada nos anais do Parque Nacional da Kisama, que todos nós queremos testemunhar como uma história de sucesso. Entretanto, o Parque Nacional da Kisama necessita de 500 novos fiscais ambientais para a cobertura dos cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Nós temos 10 mil quilômetros quadrados para cobrir, só temos 101 homens, o que faz com que não conseguimos cobrir toda a área do Parque Nacional da Kisama. Mas também dizia que é por isso que investimos mais nas novas tecnologias para estender a nossa área de fiscalização. Nós precisaríamos, no mínimo, 500 homens, com quem diz 400 homens a mais, para garantirmos que a fiscalização é bem feita e que a vida selvagem é protegida. Quanto aos postos, o dado que dei à senhora vice-presidente da República de 10 milhões de dias era de todos os parques nacionais. Quanto ao caso do Parque Nacional da Kisama, precisaríamos, no mínimo, 1 milhão e 400 mil quilômetros de dias para mantermos as operações. Segundo o gestor, o trabalho é árduo para manter a conservação e preservação de uma população animal de várias espécies, com realce para elefantes, gunum, empalas, veados, ou longos, zebras e outras. Sra. Diretor, essa informação confere que o parque só tem duas giradas? Aqui, uma coisa é o animal que nós avistamos, outra coisa é o que existe na realidade. Não é? Dos trabalhos feitos, só avistamos duas girafas, mas temos que ter em conta que o parque tem 10 mil quilômetros quadrados. O diretor fez saber que, atualmente, assiste-se no parque um número considerável que ronda aos 500 turistas semanal, quer nacionais, quer estrangeiros. O responsável sublinhou que, com o resultado da frequência de turistas no parque, há um faturamento anual de 60 a 70 milhões de quanzas. O que é isso?